Quero ver o outro lado da realidade Tenho certeza do que está me mostrando Quero entrar dentro de você Preciso sair deste lado Preciso mudar de lugar Quero ver o outro lado da realidade Tenho certeza do que está me mostrando Quero entrar dentro de você Preciso sair deste lado Preciso mudar de lugar Preciso mudar de lugar Preciso mudar de lugar